Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. E nesse vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês quais são as fórmulas usadas no pré-direcionamento de viga e também os conceitos de tramos externos, tramos internos e balanço. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o que é um tramo externo. Olha, tramo externo são esses aqui, trecho da viga que fica a um apoio externo e um interno da edificação. Então esse trechozinho aqui da viga pessoal, que fica entre um apoio externo e um apoio interno, que é o que está aqui dentro. Então esse trecho nós chamamos de tramos externos. Do outro lado a mesma coisa. Esse trecho aqui da viga, onde fica situado entre esse apoio externo e esse apoio interno, que é o pilar, também é um tramo externo. Então você já viu o conceito de tramo externo. É um pequeno trecho da viga que fica entre um apoio externo e interno. E a fórmula para dimensionar esse tramo externo é vão livre sobre 10. Então aqui você vai pegar essa distância daqui até aqui, que é o vão livre, e vai dividir por 10. Vamos ver aqui agora, tramo interno. Tramo interno é o seguinte, é o trecho da viga que fica ligado apenas a um apoio interno. Se você vir para a esquerda, é um apoio interno, que é esse pilar daqui. Se você vir aqui para a direita, também o outro apoio é um pilar interno. Então quando você tem um pequeno trecho de uma viga entre dois apoios que fica dentro dele, no caso internamente, se trata de um tramo interno. E a fórmula que usamos para tramos internos é essa aqui. Você vai pegar esse vão livre e vai dividir por 12. E por último, nós temos aqui, pessoal, o balanço, né? O balanço, pessoal, é o trecho da viga que fica ligado a apenas um apoio. Fica ligado a apenas um apoio. E esse apoio, ele é um apoio externo. Então aqui ele, tá vendo? Então aqui tem um apoio, digamos assim, um pilar. Então, esse daqui é o balanço. E a fórmula é esta aqui, vão livre dividido por 5. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos, pessoal.